O quadro direto ao ponto aqui no Troca de Ideias em nome de Heinegen, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, arroba Heinegen Química. Heinegen se escreve Heinegen. Estamos recebendo o médico-psiquiatra Rafael Moreno, que mesmo no feriado do dia do trabalho está aqui conosco presencialmente na rádio independente e pra trazer um assunto que é muito pertinente, né? A saúde mental e o trabalho. Acho que até a gente já abordou em outros momentos esse tema, mas é sempre importante a gente destacar isso, porque tem a pressão, tem a pressão no dia a dia, tem a pressão no WhatsApp, tem legislação que tem que ser cumprida, enfim, tem uma série de fatores e dá pra falar bastante sobre isso, né, doutor Moreno? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, no dia do trabalho nada mais digno que a gente falar sobre trabalho mesmo, tá? E uma grande questão é que trabalho tanto em excesso quanto a falta de trabalho, existem inúmeros estudos falando que faz mal, tá? Então realmente o trabalho, ele precisa ser na medida certa. Quando a gente fala em excesso de trabalho, as consequências do excesso de trabalho, a gente vai ver em geral naquela síndrome chamada síndrome de burnout, síndrome de esgotamento profissional, que a pessoa em função do trabalho, de tanta pressão no trabalho, de tanta carga horária de trabalho, tá? Das relações entre chefe, relações entre empregados, relações entre clientes, tá? E isso vai fazer com que a pessoa, às vezes, até começa a se questionar se realmente ela é uma boa profissional, começa a agir de forma grosseira, às vezes, com os clientes, com os funcionários, ou agir com indiferença, tá? Todo mundo já foi atendido lá naquele serviço, a determinado local, seja público ou privado, e, poxa, que esses funcionários aqui parecem que não querem que eu esteja aqui, tá? Isso muitas vezes acontece no burnout, a pessoa acaba começando a descarregar nos seus clientes os seus problemas, e muitas vezes o burnout vai fazer com que a pessoa passe a ter insônia, depressão, ansiedade e até uma tentativa de suicídio, tá? E também lembrar que muitas vezes a pessoa, para recorrer ao estresse do trabalho, acaba exagerando no álcool, na droga e na comida também. Todo mundo sabe, né? Chega final do dia do trabalho, tá? Agora vou descansar, pede um x, pede uma pizza, come até, né? Até ter azia e depois vai dormir, né? Ah, pelo menos tomei minha cervejinha aqui para resolver, para não me estressar com o trabalho, mas enfim, é uma maneira ruim de lidar com o trabalho, que a gente vai crescendo, vai fazendo um segundo problema, né, Ricardo? É, todo mundo tem as suas saídas, né? Os seus subterfúgios, se for na comida é melhor do que na bebida, em grande quantidade, né? Agora, cada um com a sua realidade e é importante destacar que adoro, amo o que eu faço, mas eu tenho dificuldade de dormir cedo e muito é para chegar em casa e poder aproveitar um pouquinho e relaxar, porque senão o cara chega do trabalho, nem sempre, né? Vai direto, mas muitas vezes chega tarde do trabalho, chega, dorme, acorda, vai trabalhar de novo e aí tu não tem o teu momento, então essa é uma das situações na minha realidade, mas você pegou bem, é interessante, porque falando do excesso de trabalho, mas tem também a falta de trabalho e aí também dá o problema, né? A pessoa fica mal, a pessoa, além de não ter a remuneração no final do mês, ela vai ter outras consequências para a vida dela, então nem de todo ruim, né? A questão do trabalho, daqui a pouco, ah, tem que ter a sua folga, né? Não dá para trabalhar todo o feriado, por exemplo, hoje, basicamente, talvez não, é o feriado que menos pessoas trabalham, porque o dia do trabalho, supermercados hoje estão fechados, em todos os outros feriados não acontece, exceto ali, Natal, Ano Novo, de vez em quando, acontece também, né? Então, é importante ter esse momento também para o trabalhador e qualquer trabalhador, né? Exatamente, exatamente, existem inúmeros estudos científicos, né? Reforçando a necessidade de férias, a necessidade do descanso remunerado, porque realmente quando é em excesso, o trabalhador passa a render menos, passa a ter o presenteísmo, né? Que ele está lá trabalhando, mas no fato não está fazendo nada, ou absteísmo, né? Que a pessoa realmente falta o trabalho, né? Então, e voltando ali, né, cara, a questão da falta de trabalho, os transtornos mentais, eles estão muito associados com o desemprego, tá? Tanto o indivíduo que tem um transtorno mental vai ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, quanto o indivíduo que adoece, seja em função do trabalho ou paralelamente ao trabalho, ele vai ter muita dificuldade depois, após uma demissão, se reinserir no mercado de trabalho, tá? E isso acaba fazendo com que a gente acabe sobrecarregando a fila da INSS, os benefícios, isso também é um grande problema de saúde pública, tá? Acredito que as políticas estão melhorando cada vez mais, hoje nós temos vagas, inclusive, é para pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, isso é bem bacana, as empresas grandes, em geral, acabam tendo essas vagas especiais, dando oportunidade para uma pessoa que talvez nunca estaria inserida no mercado de trabalho e as pessoas estão lá trabalhando, tendo alguma função, tá? Tendo a sua própria renda, ajudando a família, isso é ótimo. Mas o que eu vejo hoje é que existe uma massa de pessoas adoecendo psiquicamente, principalmente para quem trabalha no setor de serviços, tá? Antigamente era só setor primário, né? Agricultura, trabalho braçal, a gente tinha principalmente problemas ortopédicos, né? Lá no ombro, no cotovelo, na mão, no joelho, na coluna, depois a gente foi para o setor industrial ainda com muito problema manual, mas hoje quem trabalha em serviços, né? Prestação de serviços, vendas, essas pessoas têm o problema da sobrecarga mental. Então, cada vez mais a gente está tendo encaminhamentos para o INSS, aposentadorias em função de transtornos mentais. Lembrando que, aquelas que não têm emprego, né? O Brasil, a taxa de desemprego subiu para 8,8% no Brasil no primeiro trimestre de 2023, pesquisa que foi divulgada na semana passada pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é feita pelo IBGE, foi divulgada na sexta-feira, esse é o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre outubro e dezembro, o período traz um aumento de 0,9 ponto percentual, 7,9% na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,1%, ou seja, era bem pior nesse período no ano passado, mas ainda assim é bastante gente desempregada. Mas para pegar a questão mental, quais são os sinais? Quando é que a pessoa percebe? Porque daqui a pouco a pessoa, ela faz no automático, ela está trabalhando e daqui a pouco ela tem um problema, começa a tomar um remédio ou ela está mais ausente em casa, enfim, quais são os sinais que a pessoa pode perceber ou até mesmo para procurar uma ajuda, porque daqui a pouco a carga, aquele trabalho, ela vai ter que fazer algumas coisas a mais ou até mesmo para conversar com o chefe, para tentar reajustar e readequar a sua realidade. Exatamente. Vou pegar principalmente o que eu vejo na minha prática profissional mesmo, tá? Quando a pessoa passa a levar o trabalho para casa, demais, tá? Então, quando a pessoa chega em casa, não consegue descansar porque tem o trabalho no dia seguinte, continua trabalhando, tá? Hoje tem esse problema do celular, do WhatsApp, que é difícil até de ver a carga horária. É bom, mas traz um problema também, né? Exatamente, é difícil, né? Eu, sem querer, querendo, hoje falei com um funcionário meu, que é uma empresa de tecnologia que eu tenho, tá? Mas a gente fica ali, ele respondeu, não, mas eu já posso te ligar, né? Aí aceitou, liguei, né? Mas tem esse problema, em função do celular, a gente acaba trabalhando 24 horas, isso é um problema até do ponto de vista legal, né? Que a pessoa acaba estendendo a carga horária de trabalho dela. Então, o funcionário que não consegue desligar, tá? Preocupações excessivas, muitas vezes até insônia, não consegue dormir porque fica pensando no trabalho, acorda no meio da noite, já começa a pensar no trabalho, em problemas do trabalho, sonha com os problemas do trabalho. Então, isso significa que essa pessoa tá excessivamente ansiosa em função do trabalho. Não dá, às vezes, pra ocupar 100% do trabalho, porque as pesquisas mostram que quem, em geral, desenvolve burnout já tinha uma predisposição. Muitas vezes é da pessoa. Exatamente. Ela tem mais preocupação do que deveria ter. Exatamente, o trabalho só catalisa, deixa pior. A outra questão é, quando a pessoa acorda pela manhã e não quer trabalhar, né? Não vê mais aquela vontade, aquele prazer, vai obrigado. Isso também pode ser principalmente um sinal depressivo, né? A pessoa tá lá, mas tá só de corpo, prazer, zero no trabalho, isso também ser um problema. E eu vejo principalmente esse problema, que é mais perigoso ainda, quando a pessoa, ela é funcionária pública. Por que que acontece? Às vezes a pessoa tá lá 5, 10 anos no trabalho, e é um trabalho que ela vai ter que trabalhar 20, 25 anos, 30, sei lá quanto, pra se aposentar, e ela se vê presa ao trabalho, é uma coisa que, às vezes, tem uma estabilidade, e ela se vê presa. Rotina. Rotina, e ela tem um concurso. Posso dar um monte pra passar aquele concurso, e dá 5, 10 anos, ela vê que aquilo não é mais o que ela quer pra felicidade dela, da vida dela. Só que se sair pra se reinserir no mercado, isso é um grande problema, tá? Então a pessoa fica naquele dilema, poxa, eu tô aqui, é estável, mas me deixa muito triste, não é o que eu quero mais na minha vida, me descobrir. Então essas pessoas também sofrem. Então, até falando de futuro do trabalho, né, essa questão de concurso, de estabilidade, a gente tá vendo que cada vez menos concursos, cada vez mais a questão da privatização, né, da questão dos contratos cada vez mais precários de trabalho, tá? O outro grande problema que a gente tá vendo também é a questão da tecnologia, a tecnologia tá assumindo muito papel de vários trabalhadores, né, vejam bem aí qualquer lugar que a gente vai hoje, por exemplo, McDonald's aqui de lajeado, você vai e não tem atendente pra fazer o pedido, você faz para uma máquina, o pedido só tem entrega. Isso tá sendo adotado cada vez mais, isso são menos empregos que vão sendo gerados, tá? E também dentro do setor industrial, existe uma crescente aí na robotização, na agricultura a gente já tem essa crescente na robotização, ou seja, cada vez vai ter menos empregos, principalmente aqueles de baixa escolaridade. Isso é um problema também que a gente tá enfrentando a nível mundo e vamos ver como é que a gente vai fazer pra lidar. É uma das maiores demandas nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, a questão envolvendo o trabalho? Não sei se tem um percentual. Eu acredito que dentro dos adultos, tá? Bota aí 50%, um terço dos atendimentos tem alguma relação, né, com o trabalho, seja em excesso ou falta, né, do trabalho, desemprego, por muito tempo, isso é um grande estressor, tá? E digamos que os outros 50, 30% por aí, por demandas de relacionamentos, né? Então, isso a gente vê bastante na prática. E muitas vezes são as duas situações, né? E muitas vezes, o casamento não tá bom, o trabalho também não tá bom, tá? E também tem muita gente também que a gente vê, tá? Que tá muito bem no trabalho e esquece da família, né? Então, isso também é um problema. Boa. Aí acontece coisa ruim também. Doutor Moreno, muito obrigado pela tua participação de sempre aqui nas segundas-feiras. Um bom feriado. Acerto, ó. Um abraço a todos, então. Um abraço. Doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, conversando sobre saúde mental no trabalho. desalou. E aí